Música Oi, 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 que essas garotas Estamos começando mais um vídeo aqui do canal Diretamente de Bonito no Mato Grosso do Sul Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo à nossa família Já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e o sininho E deixa o seu like No meu último vídeo, deixei pra vocês a organização da minha mala E deixei um desafio pra vocês Onde vocês acham que eu estava indo viajar? Três destinos mais votados foram Fernando de Noronha, Bahia e Fortaleza E ninguém acertou, gente Eu sei que não dei muitas dicas, mas ninguém acertou Então, hoje eu estou aqui na Barra do Sucuri A gente vai fazer uma trilha E uma leve flutuação Vou dar um mergulho bem gostoso, gente Junto com a minha mãe, a gente veio aqui pra conhecer Eu tô muito, muito ansiosa E essa é a primeira aventura de 2019 Música 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 E aí, mãe, tá pronta? Ai, quase caímos no buraco Pronta pra aventura? Sempre pronta Vamos ver a hora que chegar lá Então, olha só, antes da gente começar A gente vai colocar já roupa neoprene E o sapatinho E a gente vai fazer a trilha agora E aí, eu vou começar a gravar pra vocês da GoPro Porque eu vou deixar a câmera guardada aqui E aí, mãe, tá pronta? Música Oh, I want you, can't you see? I want you, I believe Cause I want you, here with me I'm gonna go crazy, I'm gonna go crazy For love Hey, won't you stay a little bit longer? I'm sorry, didn't mean to But I heard you cannot undo it So please stay I know that we've been fighting But can we just hold up, maybe stay up Try to make things right I don't know why I did what I did Somehow I think that I lost my head Don't know why Don't know why Aqui, essa região, são as dependências aqui do Barra do Sucuri Onde você vem pra fazer o passeio no Rio Sucuri Tem um restaurante ali que a gente vai caçar meu pai Que com certeza ele deve estar por ali Não tá sol hoje, gente, mas tá bem gostoso Aqui em Bonito faz muito calor Sempre uns 30, 31 graus Gente, esse daqui é o Rio Formoso Quando eu fui fazer a flutuação eu mostrei lá pra vocês O encontro deles, né, no Barra do Rio Sucuri Onde o Rio Sucuri e o Rio Formoso se encontram Mas aqui, ó, é só o Rio Formoso Ó, tem uns peixinhos A gente pode vir trazer comidinha aqui pra eles Ó, eles ficam aqui Olha esse aqui que bonitinho E aqui é uma delícia, gente Hoje tá fazendo por volta de 29 graus Sem sol, mas tá valendo bastante a pena Ficar aqui De boa, tranquilo Olha que delícia Aí pra você ficar aqui, pra você poder nadar Mergulhar e afins Você paga um valor à parte de 70 reais Você pode ficar o dia todo aqui Mamis e papis estão aqui, sentadinhos Oi É nóis, né, Queiroz? Olha aqui essa vista, gente Que delícia Você tem aqui alguns souvenirs Ah, tem chaveiro Eu amo Barra do Sucuri, bonito Ah, que bonitinho Tem copinho Dezenove pilas Um copinho Estamos aqui procurando algo pra comer Estamos azul de fome Muita fome por aqui, gente Gente, aqui chove Mas continua muito abafada Ela tá chovendo agora Tipo uma garoinha Mas continua bastante abafada Mas é um tempo em bom Porque é muito gostoso Hora do almoço E a gente veio comer aqui no arco-íris Aí eu peguei uma panqueta de carne Batefa doce, cenoura E um pouquinho de arroz Estamos agora o quê? De barriguinha cheia, né, irmã? Barriguinha cheia Ó, gente Os lookinhos que eu montei Que eu mostrei pra vocês lá no meu vídeo De Armando a Mala Eu tô aqui com o brinco lá da Kelinda Um mix de pulseiras Que eu tinha um monte lá em casa Tô com o biquininho da Missat Aqui também, ó O shortinho, ó Também da Samara Agora a gente vai dar uma volta aqui na Dar uma volta na cidade Que a cidade aqui é muito bonitinha, gente Aí eu vou mostrando, claro, pra vocês Eu vou fazer foto de look agora Tudo aqui é muito bonitinho Assim, as casinhas Olha aqui, as pracinhas É uma cidadezinha Muito linda Tem até subway aqui, gente Muito lindo Esse entrinho de bonito Agora já tomamos banho Eu me troquei Pus um lookinho novo aqui pra fazer foto A gente veio Vou na agência agora pra ir buscar As boas agências de turismo Na volta a gente vai passear aqui Nas lojinhas A gente tem muita loja de artesanato Incrível aqui Tem feirinha Ai, tem uma loja de pulseirinhas Gente, tem havaianas aqui também Tem muita coisa legal Minha mãe tá com o look todo de Toda Pantanal Ela fica toda Pantanal Meu pai tá de gatão Ah, você tá de Isso, tá tropical Você tá de abacaxi Tô de gatão Tô de gatão A camiseta que é o date present Aí, eu tô de gatão, beleza? E eu vou mostrar os orelhões daqui pra vocês Gente, são muito legais São temáticos Olha esse daqui Olha, é um orelhão É uma onça Olha que legal, gente Alô? Quem tá falando? Alô? É de bonito? Você desligou na cara? Lá do outro lado da rua Tem um outro orelhão Que é uma arara Vou mostrar pra vocês, ó É uma arara E as pessoas acham que eu sou louca Que eu tô falando sozinha aqui na rua Mas é isso, gente Tem subway também aqui Tem subway Oito? Ai, depois a gente vai olhar Gente, tem muita lojinha legal aqui Oito reais baratíssimo? Caraca Paguei doze no tatuapé Louca pra vir nas lojinhas, né, mãe? Olha aqui, é um lugar de sorvete e açaí também Como que o coração fica? Como toda cidadezinha do interior A gente tem o quê, gente? Sim Uma pracinha Com peixes Vários banquinhos Ai, bem gostoso, gente Bem Pegada de férias, sabe? Bem gostosinho Que peixe que é esse aqui, pai? Que você falou? Pirapitã Então você sabe. Pirapitanga chama esse peixe? É aqueles peixes que nós demos comida pra eles hoje, tá, amiga? Ah, lá no Rio Formoso. Lá no Rio Formoso. Entendi. Vai de novo. Tá fazendo força? Eu tô filmando. Ó, gente, a agência fica aqui na frente da pracinha. Essa daqui, ó, a agência que a gente fechou os passeios. A agência Surukuá. Fica aqui do lado do bonito Beer. Tem um postinho aqui, o BR, fica do lado. E, gente, vocês podem alugar a câmera lá aqui na agência. Super, super massa. A gente adorou. Gente, tem muita coisa artesanal aqui. Na verdade, aqui não, né? Mas eu fui numa lojinha que tem cerâmica artesanal e aqui tem camiseta. Ó, é a Thuyo e o artesanato. Gente, tem muita lojinha legal aqui. Vamos entrar pra ver o que a gente encontra. Vai, mata a vaquinha. De rápido ou devagarzinho? Vai, uma morte lenta, bem sofrida. Ó, tem esse também. Vai, faz sua caricatura. Ah, não sei o que eu vou fazer. Por quê? Hoje eu vou fazer o brinco. Hoje porque você queria o brinco. Queria estar de brinco. Olha que legal, gente. Bem coisa de feirinha mesmo. Aí ele faz a caricatura de uma pessoa é 30, o casal 50. Olha que legal isso daqui. Acho que eu não comentei com vocês, mas aqui é uma hora menos do que em São Paulo. Então agora são 6h30 aqui. Aí em São Paulo são 7h30. Então, né? 19h30. Aqui, gente, aqui vamos comer no Subway. No Subway. Vamos, Brasil. E depois mais, você vai escolher os molhos, tá? Não, primeiro você vai escolher aqui. Eu quero essa maionese temperada. Mostarda e mel. E barbecue. Tem orégano? Aí eu quero orégano e pode fechar. Tá, aí você vai escolher as suas verduras, o que você quer de verdura. Depois você escolhe os molhos, ó. Os molhos estão aqui e as verduras você escolhe. Pode fechar. Aí os molhos, ó. Fechou conta? Agora você escolhe os seus tranks aqui, aqui. O que você vai querer? É só alface, tomate e leitona. Tem tebola roxa, que é boa. E, ó, os molhos pode pôr barbecue. Essa maionese temperada é boa. E mostarda e mel é bem bom também. Gente, eu não sei se na cidade de vocês é servido assim o seu banho, mas olha que legal. Vem numa bandejinha. Eu achei muito fofo. Achei muito lindo. Errou! O que foi? E aí? Oi! O que você achou dessa primeira vez no Subway? Era do quê? Carne moída com barbecue. Ô, carne desciada com barbecue. Que nota você dá pro Subway? Onde está aí, amigo? Que nota você dá pro Subway? Qual Subway? Nota? Tem que dar nota? É. 7,5. Por que 7,5? Porque eu não dou 10 pra ninguém, tá ligado? Nossa, mas tem que ter um porquê do 7,5. Porque o lancho não estava muito quentinho. Só por isso você dá 7,5? Lógico. Ah, não valeu essa nota. Tchau. O que é isso? Você tem vergonha de fazer isso? Todo mundo na rua olhando? Olha, coisa de animal. Eu quero de... Ah, pode ser mesmo pra mim. Eu quero de uma bola de jaracatear. Gente, viemos provar sorvete aqui na tentação dos sorvetes. Tem sorvete e picolé, sabores do Cerrado. Aí, eu provei aqui, olha. Eu vou provar, aliás, né? É o de boca e uva, que é esse amarelinho. E o jaracatear. Gente, sério, é muito gostoso. Jaracatear lembra muito coco. E eu vou provar agora. O que é, pai? Se você sorvete assado, como que é? Amora. Não. Marshmallow. Não, tem que ficar direitinho. É a salada de fruta. Não, a salada de fruta, aí uma bola de creme, uma bola de flocos, uma cobertura de marshmallow, e isso tudo derretido num forno de 45 graus. O famoso sorvete assado. Sorvete assado é muito bom. Eu acho que é muito bom, nunca coloquei. O sorvete tá gelado e o negocinho tá... Hum, hum. Hum, hum. Então é isso, é um sorvete assado. Só pegou marshmallow agora. Gente, apesar de ser 7 de janeiro, início de janeiro, a cidade... Ó, gente, sério, todas as árvores têm luminárias assim com garrafinhas. Olha que lindo aqui, gente, esse barzinho. Bonito à noite e arrasa. A galera fica aqui até meia-noite. Cedo, né? Mas fica. Vou finalizar o vlog por aqui, gente, porque eu vou editar. Eu vou subir pra vocês pra estar amanhã bonitinho no canal. Então amanhã a gente se vê por aqui no canal. A gente vai ter um passeio de boiafro amanhã e depois tem mais passeio. E depois a gente vai viajar pra um outro lugar. Que eu ainda não vou contar pra vocês, mas em breve vocês saberão. Saberão, tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.